Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o iPhone 6 para fazer uma gameplay de Free Fire e ver se vai rodar bem ou não vai. Então, bora para a partida? Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos. Obrigado a todos vocês, vocês todos são incríveis. Então, fiquem com a Gameplay. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, ou melhor, não vai ser necessário não. Vou acelerar porque geralmente demora para entrar aqui no lobby do jogo, mas como já entrou, não é necessário. Então, aqui no lobby, esse lobby está bem legal, essa atualização, e eu gostei. Tudo vermelho aqui. Pena que não dá para andar ali, o povo fecha demais as coisas, né? Tô com o meu nariz meio entupido, gente, então desculpe, tá? Se minha voz estiver diferente. Como vocês estão vendo, tá rodando bem, né? É um aparelho de 2014 que ainda consegue rodar bem em Free Fire. É bem difícil, né, achar um, né? E como que é possível, porque a Apple faz milagre, porque não tem outro... É... Outra coisa para descrever, isso aqui não. Deixa eu ver onde eu vou pular. Eu vou pular em Brasília mesmo, não vou pular onde saiu o meu mapa não. Deixa eu dar uma focada aqui, pra ver se melhorar um pouco. Eu vou aumentar um pouco o som aqui também, né? Talvez vocês não estão ouvindo muito bem. Você tá tendo um grave aqui também, em Brasília? Que merda de piada, hein? Tem um maluco que cai junto comigo aqui. Eu acho que eu colocando aqui também que eu consigo Ohio. Então eu vou pular porque eu vou pular aqui. Oh, mas eu tô ruim demais no Free Fire Que que é isso? Consegui me colar na janela Vamos perder esse carrinho aqui e dar umas voltas pela cidade Eita, cadê o carro? E como vocês estão vendo, gente, tá rodando bem, né? Sem trevamento, sem medo Ou seja, se você quiser comprar esse aparelho pra jogar o Free Fire no suave Você vai conseguir jogar o seu Free Fire no suave O único porém é a bateria A bateria desse aparelho não foi feita pra jogos Mas de maneira alguma Ela descarrega muito rápido, gente Mesmo que é uma bateria boa Essa ali tá com 87%, 86% de saúde Uma coisa assim E mesmo assim, descarrega bem rápido, gente Então imagina se você comprar um aparelho com uma bateria que seja ruim Impossível, né? Quando você joga, cuidado na tomada Não é só tem mais Não é só tem mais um boot nessa partida Ah, não Aí fica sem graça, né? O jogo Tá achando um trapaceio pra mim, né? Deixa eu mostrar se eu tiro isso aqui e ver onde nós vamos conseguir chegar Mas vamos viver Na janela Olha esse jip aqui Vamos ver Vamos ver Eita, mas essa pedaca aqui é dura, hein? Meu deus! Ela também é feita de titânio, haha. Uhul! Vou pegar aquela calça igual, eita um catástrofe aqui ó, melhor do que nada. Eita. Eita. Mas então é isso gente. Esse vídeo eu vou ficar por aqui, o intuito do vídeo não é de me entrar em si, e sim a qualidade do jogo. Se roda bem, se dá lag, se não dá. E como vocês estão vendo, dá pra jogar sim, no suave dá sim. E lembrando que tem teste no UDRA, no padrão também, tá? Não sei se vai sair esse vídeo primeiro, ou se vai sair dos outros, mas depois você dá uma olhadinha no canal aí, tá? Beleza? Então é isso gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho no canal para ver os meus vídeos. Obrigado a todos vocês, vocês todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.